Se você não tiver uma posição frente ao orquestra, não estou falando nem de gesto, esse primeiro atributo não tem a ver com gestual, ele tem a ver com posição. Se coloque frente ao orquestra de uma maneira que todos possam ver. Preste atenção, não tem como você saber se todos estão te vendo, porque você não está no lugar de todos. Então você vai ter que confiar no que eles vão te falar. Irmãos, pessoal, grupo, vocês me veem? Estão todos me vendo? Não estão. Vem mais pra cá, vem mais pra lá, vem pra cá, puxa o músico.